Olá viajantes, tudo bem? Meu nome é Ana Maria Progliato e este é o canal Viagens e Beleza. E hoje eu vou contar cinco curiosidades sobre os hábitos indianos ou cinco hábitos curiosos dos indianos. Se você se interessa pelo assunto, continue assistindo. É isso então, então vamos aos cinco hábitos curiosos dos indianos. O primeiro é, eles costumam colocar sal nas frutas e às vezes até pimenta, mas sal é muito normal na laranja, na maçã e sabe que não é ruim, eu já experimentei e é até bom, dá um gosto exótico, bem interessante, só não coloque muito sal, claro, mas coloque um pouquinho para dar um temperinho, né? É bem interessante. Cunha amêndoa, castanha de gajú e romã. Isso, coloca tudo que eu tenho direito. Obrigada. Então agora eu vou comer isso aqui. Tem pimenta, Jesus do céu, o que foi que eu pedi? É pura pimenta, umas frutas, mel em cima. Nossa senhora! Segundo hábito curioso. Agora eu não sei se eu vou conseguir fazer esse balançar de cabeça dos indianos. O que que significa? Sim, não, talvez, pois então, significa tudo isso. Você vai perguntar alguma coisa, ah, eu posso fazer isso? Quer dizer, pode. Isso é perigoso e ali? É perigoso. Devo ir? Não. Você não se importa que eu pegue isso? Não, tanto faz. Então é isso. Significa sim, não, talvez. Então tem que interpretar o contexto, né? Então é isso que significa esse balançar de cabeça. No início ficava até, ah, ele tá me dizendo sim, com a cabeça ele tá dizendo não, né? Mas é isso mesmo, né? É um hábito muito curioso dos indianos. E o terceiro hábito curioso, quando o indiano diz pra você, don't worry, não se preocupe, que vai dar tudo certo, se preocupe porque nem ele sabe o que tá fazendo. Ou então você vai entrar num tuk-tuk, vai perguntar o valor e ele vai dizer, don't worry, don't worry, sit. Tipo, não se preocupe, não se preocupe, sente. Não faça isso. Negocie e só depois de concordar os valores você senta. Esse don't worry quer dizer worry. Então sempre que eu ouvi essa palavra eu fiquei bem ligada. Então é pra se preocupar, não vá nessa onda. E o quarto hábito curioso. Same, same, but different. Quando eles querem dizer que alguma coisa é parecida, então eles vão dizer, same, same, igual, igual, mas diferente. Então é assim. É parecida, mas não é igual. É parecida. Então é same, same, but different. Então, fica pensando, tá, é igual ou é diferente, né? É isso. Então é parecida. Então agora vamos ao quinto hábito curioso dos indianos. Não sei se é um hábito, mas é isso. Em quase todos os lugares turísticos, eles estão vendendo bibelôs da China. Tu pode ver tudo no meio de China. Aí eles vêm com aquela conversa que a família dele que tá fazendo. É a família que fez, ele tá ali vendendo. É coisa que vende geração em geração. Que é pra ajudar nos gastos. Que ele é estudante, mas que ele tá vendendo. Então é isso. É em todos os lugares. É sempre a mesma conversa. É a família que faz. Então não é verdade. É conversa de vendedor indiano. Oi, voltei aqui. Eu tinha até desligado a câmera, mas eu esqueci. Tem um sexto hábito curioso dos indianos que eu acho o mais pitoresco de todos. Eu tinha esquecido de incluir nesse vídeo. Então eu voltei aqui e tô gravando. Então é o seguinte. A selfie, please. Os indianos são fascinados por tirar foto com estrangeiros. Crianças, pessoas de idade, famílias. Principalmente quando eles têm bebês. Eles dão o bebê pra gente segurar. Às vezes o bebê chora. Mas assim, homens também, muitos. Então eu não sei que esteja muito cansada. Eu dificilmente recuso fotos. No início eu estranhava. Nossa, a gente se sente que é um astro de Bollywood. De Hollywood. Mas é normal. É normal. Todas as pessoas que eles veem diferente, eles querem tirar uma foto. Eu só não gosto quando vem homens e tentam me tocar, pegar assim. Eu não gosto muito. Aí eu peço pra, por favor, né? Aí tirar foto só do lado, não tem problema nenhum. Eu não me importo. Desde que sejam educados. Que não sejam muito invasivos. Aí eu não me importo de tirar fotos, né? Então é isso. É assim, aquela... Mesmo agora, logo depois... Claro, no auge da epidemia não teve isso. Mas depois, quando começou a acalmar, que eu ainda estava na Índia, voltaram a pedir pra tirar as fotos. Mas isso não é assim. Tô na rua, em qualquer lugar. É nos pontos turísticos, principalmente. Nos shoppings eu não vejo isso, né? Mas nos pontos turísticos, sim. Aí quando eles veem que tem um estrangeiro, então eles adoram tirar fotos. Então, se você for na Índia, você não estranhe. É muito comum. Eles gostam. Depois eles mostram, sei lá, pra família. Colocam no Facebook. Não sei o que que eles fazem com essas fotos. Mas eles têm fascinação por tirar fotos com estrangeiros. Então é isso. São curiosidades simples, mas que eu acho tão engraçadinhas. Principalmente o balançado da cabeça, né? E o same, same, but different. E aí eu fiz esse vídeo curtinho aqui, só pra mostrar esses hábitos curiosos dos indígenas. Então é isso. Se você tem mais alguma curiosidade, alguma sugestão, não só sobre a Índia, mas sobre outros países também, que pelo menos eu tenha visitado e posso falar, deixe nos comentários, então. Tchau! Índia, Incredible India